Morar fora depois da pandemia, gente, ainda dá pra sonhar com isso? Olá, mis vidas, tudo bem com vocês? Essa é uma pergunta que as pessoas têm me feito bastante, porque claramente muitos dos meus seguidores e muitas pessoas no mundo já tinham planos de mudar de país antes da pandemia, mas aí, né, gente, o mundo todo foi pego de surpresa e os planos, não só esse, mas vários outros, ficaram estacionados. Mas antes de responder tudo isso, eu quero te pedir uma forcinha, eu contei recentemente que eu fui hackeada no Instagram, então eu estou começando do zero. Então, se você quer continuar tendo acesso às minhas dicas, conversar comigo diariamente, participar de outra comunidade, não somente do YouTube, me segue no novo Instagram, arroba Fê La Salle. Por lá eu também dou muitas dicas, muitas que também não vêm parar aqui. Então, se você quer ficar por dentro de tudo, vai lá, curte o meu novo perfil, me dá essa forcinha e assim você me ajuda, eu te ajudo e fica tudo bem entre a gente, tá bom? Mas vamos lá ao assunto principal desse vídeo. Se vale a pena ou não mudar de país depois da pandemia. Bem, a primeira coisa que eu acho que já ficou clara para todo mundo é que estamos diante realmente de um mundo novo, de uma situação nova, inusitada. Então, muitas coisas, nós não temos respostas e vamos ter que esperar o tempo para saber. Mas algumas coisas dá para a gente já ter uma noção, olhando pesquisas, estudos de economia, enfim, para a gente ter um norte aí. Então, você que estava planejando mudar de país, não importa para qual país seja e quer fazer isso depois da pandemia, você precisa ficar atento a algumas coisas. A primeira delas é que, com certeza, a tendência anti-imigração, ela vai ganhar um pouquinho mais de força. É sempre assim depois que o mundo ou que determinado país passa por alguma coisa. Então, o governo de qualquer país no mundo, com certeza, vai adotar algumas medidas ainda mais duras para quem vem de fora. Então, se você já queria morar nos Estados Unidos, em algum país da Europa, até mesmo no Chile, enfim, em qualquer país desse mundo, é importante que você fique atento se alguma coisa nesse sentido vai mudar. Então, continue pesquisando, continue seguindo pessoas que moram nesses destinos que você pensa em morar, porque aí você vai ter a notícia fresca atualizada assim que ela sair. Coisas que você já pode ficar de olho ou ir observando, é, por exemplo, se vai mudar alguma coisa com relação à cidadania, com a exigência do visto, algum tipo de vacina, exigências sanitárias. A gente já sabe que a fiscalização vai ficar grande, principalmente em países em que os números de coronavírus foram maiores. Mas fique atento principalmente nas coisas que o governo deve mudar no futuro com relação à documentação em si, tá? E isso de qualquer país que você for morar, não é só o Chile, não. Mas com relação ao Chile, eu te garanto que até o momento não mudou nada com relação à entrada de estrangeiros no país, ou seja, com relação aos documentos que essa pessoa já tinha que providenciar para morar no Chile. Se mudar alguma coisa no futuro, eu conto para vocês. Quanto ao aspecto positivo para mudar de país depois da pandemia, sim, ele existe, é que todos os países em geral estarão preocupados em reconstruir a sua economia. E desde que o mundo é mundo, pessoal, a gente sabe que a forma de levantar a economia do país é trabalhando, sim, na mão de obra interna que ela já possui, mas a gente tem a história aí para provar que todos os países no mundo tiveram a sua economia aquecida também pela ajuda dos estrangeiros, também. Então, provavelmente, isso não vai mudar. Pode até ser que algumas áreas se destaquem mais que outras, comecem a oferecer vagas mais do que outras, mas isso é um comportamento que tende a não mudar. Então, o meu conselho para você é continuar se comunicando com pessoas que moram em outro país e que são da mesma área que você, observar notícias nesse sentido, use o LinkedIn ao seu favor. É a rede social que mais conecta pessoas no ambiente de trabalho com outras em qualquer lugar do mundo. Então, fique de olho por lá. E vale lembrar também que, embora, quando tudo isso passar, o governo de cada país vai ter que focar nos nativos desse lugar ou nas pessoas que já moravam nesse lugar, principalmente aqueles que passaram por situações mais vulneráveis devido à pandemia, mas, geralmente, os nativos não querem fazer determinados trabalhos que o estrangeiro aceita e é aí que abre a nova oportunidade de trabalho. Geralmente, isso não é só no Chile não, tá? Mas, geralmente, nos países em geral, até mesmo no Brasil, os nativos evitam aqueles tipos de trabalho mais braçais ou de muito contato com o público ou que tenha que se arriscar um pouquinho mais. E, geralmente, é aí que os estrangeiros ganham espaço. Agora, eu entendo aquela pessoa que não quer ir para esse lado do mercado e quer continuar trabalhando na sua área de atuação. Isso será possível? A gente vai ter que ver com o tempo. Continue pesquisando sobre a sua área em outro país, fazendo conexões no LinkedIn, porque isso vai te trazer muita informação que eu não tenho como te dar. Eu sempre falo disso nos vídeos onde as pessoas me perguntam como é tal área no Chile, como é não sei o quê. Vocês têm que lembrar que vocês são milhões de pessoas e eu sou uma só. E se você faz o processo inverso, aí mesmo no Brasil, se um estrangeiro te pergunta como é a área de tecnologia, como é a área de dentista, como é a área de nutrição, como é a área de moda, como é a área de não sei o quê, dificilmente você vai saber responder, porque quando a gente não tem a vivência naquela área, independente de ser o nosso país, a gente não tem essa informação completa. Então, eu sei que é uma informação mais difícil de encontrar, mas é possível, principalmente se você buscar essa informação no local correto. E aí, de novo, eu vou ressaltar o LinkedIn. Analise bem a saúde e a segurança desse país. A gente sabe que alguns países tiveram mais contágio do que outros. Então, analisa isso, pesquisa como isso está e pesquise sobre o sistema de saúde nesse país. Porque esse cenário do coronavírus, gente, é uma coisa que a gente ainda vai lidar por muito e muito, muito tempo. Então, se saúde já era uma preocupação antes, agora é algo que você tem que avaliar ainda mais. E se você quiser saber como é o sistema de saúde no Chile, aqui no canal eu já fiz um vídeo detalhadíssimo sobre isso, que está na playlist Guia para Morar no Chile, onde você encontra essa informação e muitas outras para você ter o planejamento completo. Analise se é viável ou não você montar um negócio. Eu acho que esse é o momento em que o mundo está se reinventando. Novas oportunidades de empresa e de negócios estão aparecendo. Então, de repente, se você tiver um olhar novo, uma coisa nova que, nesse momento, independente do país que você vá morar, possa ajudar muitas pessoas e ser uma fonte de dinheiro, é uma coisa que você deve avaliar. Economia. Isso já mudou no mundo inteiro. Então, para se mudar de país depois da pandemia, é uma coisa que você tem que ficar de olho. Não fique se garantindo em achismos, em apenas na opinião ou na experiência de uma única pessoa. Acompanhe o jornal na sessão de economia desse país que você quer morar. Analise e tenha o costume de olhar a Bolsa de Valores. Analise muitas coisas. Quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você. E nesse período, se você ainda tem a intenção de morar fora, economize ainda mais dinheiro. As moedas, em geral, estão desvalorizadas. O real está bastante desvalorizado. Já estava antes da pandemia. Agora está mais ainda. Mas isso é uma coisa agora que a gente vai se deparar no mundo. Então, economize mais dinheiro. Talvez você perca um pouquinho desse dinheiro na mudança devido ao câmbio, à desvalorização que eu já comentei. Mas esse é o momento de realmente economizar até que você fique estável, até que você encontre um bom trabalho e até que a economia nesse país volte a girar. Dá para mudar de país, sim. Mas agora, com ainda mais planejamento e ainda mais recursos financeiros. Esse é o momento de buscar bastante informação sobre o país que você quer morar, adiantar documentos, guardar dinheiro, como eu falei, conversar com pessoas, seguir pessoas que moram lá para você ficar o mais por dentro possível desse lugar. Mas não desista desse sonho. O planejamento ficou ainda mais exigente. A reserva financeira vai ter que aumentar, sim. Não estou mentindo. E você vai ter que ficar de olho nas reais possibilidades de trabalho. Ainda dá para realizar esse sonho? Com certeza. Mas você vai ter que ser ainda mais dedicado para o seu planejamento. Não esquece de conferir a playlist Guia para Morar no Chile que tem aqui no canal com todas as dicas. Acompanhe o blog, mas principalmente o meu Instagram. Por lá, eu te dou notícias reais de como estamos com relação à quarentena, o que tem mudado, quando vai abrir as fronteiras. Quando isso acontecer, eu vou comunicar a vocês. notícias em tempo real e outras dicas também. Aproveite para me contar aqui embaixo para onde você tinha planos de se mudar antes da pandemia, como que está isso, se você está mantendo esses planos ou não, que coisas você tem investigado. Tudo isso ajuda as pessoas que chegam ao meu canal e também estão buscando informações, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.